O programa a seguir é livre para todos os públicos. Júlio César Filho, deputado do PPS, é o novo líder do governo, Camilo Santana, aqui na Assembleia. O projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido, da Rede Estadual de Ensino, divide opiniões entre os parlamentares cearenses. Deputados apoiam o projeto no Congresso Nacional que combate as organizações terroristas. Uma pesquisa mostra a opinião de deputados federais e senadores sobre a reforma da Previdência. Agora, no primeiro expediente desta quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019. Bom dia. O governador Camilo Santana anunciou que o deputado Júlio César Filho, do PPS, é o novo líder do governo na Assembleia. Os deputados Walter Cavalcante, do MDB, e Augusta Brito, do PCdoB, serão os vice-líderes da bancada governista. O deputado Julinho está no terceiro mandato na Assembleia Legislativa. Já havia sido vice-líder dos governos Camilo Santana e Cid Gomes e, na legislatura passada, era o terceiro secretário da mesa diretora da Casa. O parlamentar presidiu ainda a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e a Comissão de Criação de Novos Municípios, Estudos de Limites e Divisas Territoriais. Ele falou sobre como vai conduzir os trabalhos na liderança do governo. Eu pretendo fazer uma liderança com muito diálogo. Diálogo com a base do governo, diálogo com a oposição, tentar aproveitar todas as contribuições que sejam apresentadas perante as matérias do governo que tramitem na Casa. Poder fazer o ponto de equilíbrio entre a própria situação e a oposição dentro das discussões e dos interesses do parlamento cearense. Os deputados Walter Cavalcante, do MDB, e Augusta Brito, do PCdoB, foram escolhidos pelo governador para serem os vice-líderes da bancada de situação. Os parlamentares ressaltaram o papel da liderança no diálogo com os outros deputados com o objetivo de aprovar as matérias de interesse do Executivo. Nós vamos defender os interesses do governo, vamos mostrar aos deputados que as mensagens que o governo está mandando, com o intuito dessas mensagens, é melhorar a qualidade de vida do povo do Estado do Ceará. E vamos trabalhar também os projetos dos deputados, para que os deputados possam realmente ter respostas imediatas. A gente acredita que vai fortalecer o nosso mandato, vai fortalecer também em ser uma mulher, uma vice-liderança, uma função que eu acredito que poucas foram convidadas. Enfim, uma grande responsabilidade que a gente vai enfrentar e a gente vai enfrentar com maior seriedade. Na abertura do expediente da sessão legislativa desta terça-feira, foram lidos três memorandos comunicando as indicações dos deputados Aldi Quimota para a liderança do PSB, Helmano Freitas e Moisés Braz para a liderança e vice-liderança do PT e da deputada doutora Silvana para a liderança do PR. A parlamentar disse que ainda irá definir a posição do Partido da República na Assembleia. Eu farei toda a vida o que for melhor, inclusive não vou carregar ninguém para votar comigo, a minha liderança sobre mim será sempre pensando no melhor para o meu eleitor. Então até agora, se eu sou respeitada, valorizada, quem está sendo valorizado é o meu eleitor. O presidente da Assembleia, deputado José Sarto, aguarda a indicação dos líderes dos demais partidos para iniciar a formatação das comissões técnicas da casa. Liderança vai depender muito da formação ou não de blocos partidários, porque eu já recebi alguns ofícios de alguns partidos, me parece que até agora nenhum bloco foi formado. Guardando se forma ou não para a gente poder construir as comissões permanentes. Começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na rede estadual de ensino do Ceará. A proposta é de autoria da deputada doutora Silvana e divide opiniões na casa. O projeto de lei propõe que sejam fixados nas salas de aula de escolas estaduais do Ceará, cartazes com conteúdo da lei da escola sem partido. A proposta defende a neutralidade política, ideológica e religiosa, além do pluralismo de ideias. A matéria combate ainda ações que possam direcionar a orientação sexual dos alunos. Fica também assegurado aos estudantes o direito de gravar as aulas, a fim de permitir, de acordo com a proposta, melhor absorção do conteúdo ministrado e de viabilizar o direito dos pais e responsáveis de acompanhar o processo pedagógico e avaliar os serviços prestados da escola. Segundo a deputada doutora Silvana, autora do projeto, o debate sobre o assunto é essencial para a sociedade. Reapresentei o projeto, devo fazer audiência pública, devo falar sobre ele na tribuna. O objetivo é que ele esteja em pauta, que as pessoas, alunos, professores e pais conheçam o seu direito constitucional. O seu filho, a sua filha tem a liberdade de não ser doutrinado de acordo com a doutrina, com o viés político do professor. O deputado Fernando Hugo, do PP, também se posicionou a favor do programa Escola Sem Partido. Segundo ele, o ambiente escolar não deve ser espaço de discussão ideológica. Em sala de aula, seja em que nível esteja o aluno e o professor, não é centro de formação ideológica, política, partidária. De forma nem de modo alguma, a sala de aula deve sempre perdurar, como mais ativa chama da boa educabilidade que se ofereça, a neutralidade comportamental. Já o deputado Acrísio Sena, do PT, criticou fortemente a proposta. Ele defendeu a liberdade de pensamento e de expressão dos professores em sala de aula e a importância de um debate crítico para a formação dos estudantes. Não pode existir um espaço, um locus, que é a produção do conhecimento, que é a visão libertária de mundo, do contraditório, algo que venha a cecear esse direito legítimo da humanidade de pensar a arte, a cultura, a ciência de forma livre. Segundo, não pode tolher o trabalho de um profissional da educação. O deputado Bruno Pedrosa ressaltou que o debate é importante, porém o parlamentar acredita que a doutrinação ideológica combatida da matéria não existe em escolas do ensino fundamental nem médio. É um projeto importante para que a gente possa discutir isso, mas não vejo no nosso estado, no estado do Ceará, algo que possa levar os nossos alunos a escolherem partido A ou partido B, ou até mesmo nessa questão de gênero, que a pessoa tenha uma tendência homossexual por causa de professores A ou B. Não vejo isso dentro das nossas escolas. O Conselho Federal de Contabilidade está com inscrições abertas para o evento Abraçando o Controle Social, que vai acontecer no dia 21 de fevereiro. O repórter Jânio Alves tem mais informações ao vivo. Bom dia, Jânio. Qual é o objetivo desse evento? Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, o evento chama-se Abraçando o Controle Social. E o objetivo é exatamente conscientizar os profissionais da área de contabilidade a respeito dos mecanismos de controle social. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou Augusta Barbosa, que é vice-presidente de ações institucionais do Conselho Regional de Contabilidade. O evento vai ser no dia 21, agora de fevereiro, então, na próxima semana. Muito bom dia, Augusta. Como é que vai ser a dinâmica desse encontro? O que é que se pretende debater? O evento, ele é promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade e ele já circulou, inclusive, em vários estados do país. E aí estamos chegando aqui em Fortaleza. E o objetivo do evento em si é exatamente trazer à discussão esses mecanismos de controle social. O que são esses mecanismos? É exatamente a fiscalização, é o acompanhamento, é o controle. Então, nós, como profissionais da contabilidade, estamos diretamente ligados a isso. E esse nosso papel social de estar resguardando até a sociedade, evidenciando esses controles que, inclusive, o poder público já faz. Através do portal da transparência, o poder público já disponibiliza lá tudo o que se tem de melhor na questão do controle social, porque lá ele evidencia os orçamentos, a aplicabilidade daquelas verbas orçamentárias. E a gente, nós, como população, a gente muitas vezes deixa para lá e não acompanha. Então, esse evento, ele traz exatamente esse questionamento. Vamos acompanhar, vamos ver se realmente esses recursos estão sendo aplicados, estão sendo aplicados como foram previstos, se estão na sua totalidade sendo aplicados. E, por isso, a gente está trazendo diversos nomes importantes para o evento. A gente vai trazer aqui o controlador-geral da União, o presidente da CGU vai estar aqui. A CGE também, a nossa controladoria local aqui. O Ministério Público, que é uma das instituições que mais contribui para esse controle social, através da sua fiscalização ali permanente. E o próprio TCE, que, inclusive, o evento vai ser no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Vamos ter uma palestra com o presidente Edilberto, que é o presidente do Tribunal de Contas, onde ele vai falar exatamente desse mecanismo de fiscalização, de controle, de auditoria. E nós, como profissionais da contabilidade, estamos muito dispostos a ajudar nesse controle, a disseminar, que eu acho que isso é o mais importante. Nós que entendemos tanto de auditoria, entendemos tanto de controle, então vamos fazer isso dentro do poder público. Vamos fazer isso resguardando a sociedade, evidenciando de forma clara. Ok. Muito obrigado, então, pelas suas informações. Apenas concluindo, vai ser no dia 21 de fevereiro, portanto, na próxima semana, lá no Tribunal de Contas do Estado, que fica ali no centro, né? Fica ali no centro, exatamente. Aberta ao público. Aberta ao público. As inscrições estão abertas no site do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade. E quem quiser mais informação, pode estar acessando o site do Conselho Regional de Contabilidade, que está lá, as inscrições abertas. Augusto, muito obrigado pela sua participação, então. Obrigada. Voltamos com você, aí no estúdio, Tiago. Obrigado, Jânio. Veja logo mais. Os deputados estaduais apoiam o projeto no Congresso Nacional, que combate as organizações terroristas. Uma pesquisa mostra a opinião de deputados federais e senadores sobre a reforma da Previdência. Nós voltamos já. A Câmara dos Deputados pode votar um projeto sobre o combate às organizações terroristas. No plenário, 13 de maio, os parlamentares cearenses aprovaram a proposta. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo determina o cumprimento imediato no Brasil de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas relacionadas ao crime de terrorismo, principalmente o bloqueio de ativos. O objetivo do projeto é agilizar o procedimento de bloqueio de bens e a identificação de empresas e pessoas associadas ao crime de terrorismo e também a proliferação de armas de destruição em massa. A legislação brasileira já possui norma para atender a essas sanções, mas prevê a necessidade de ação judicial para fazer esse bloqueio, o que foi criticado pelo Conselho de Segurança da ONU, devido à demora. O Ministério das Relações Exteriores argumenta que o Brasil pode sofrer sanções internacionais nos campos político, diplomático e financeiro, se não fizer as mudanças, pois participa tanto do Conselho, como membro rotativo, quanto do Grupo de Ação Financeira Internacional. O foco desse grupo é o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, inclusive se associados a atos de terrorismo. Na Assembleia Legislativa, parlamentares comentaram o assunto. O deputado Bruno Pedrosa apoia a aprovação do projeto de lei. O que tem que ser atacado no crime organizado é justamente o dinheiro, onde há o financiamento desse crime organizado. A questão do tráfico de drogas, os ativos, a lavagem de dinheiro, dono de postos de gasolina, de locadoras de veículos, tudo isso sendo combatido. E a Câmara Federal dando um passo ao lado da população, ao lado do povo brasileiro. Já o deputado Vitor Valim acredita que é urgente o combate às ações criminosas que se caracterizam como atos terroristas. Nós temos que seguir o rastro do dinheiro. Siga o rastro do dinheiro e chegará aos chefões das organizações. Então, se for feito dessa maneira, por isso esse projeto, a importância dele, que é bem ampla e vai tratar das questões, inclusive do bloqueio dos bens desses bandidos que estão por trás do birô muitas vezes e pagam todo esse terror na sociedade. Quem também apoia a aprovação do projeto é o deputado doutor Carlos Felipe. Estou de pleno acordo com a proposta. Deve ser sim, em brevidade, é muito lento esse processo. Hoje, quando um narcotraficante é preso, um grande narcotraficante é preso, hoje, quando uma organização criminosa, uma pessoa é presa, demora-se muito tempo a apropriação desse bens. Precisa ver com cuidado a agilidade do processo e precisa ter uma definição da configuração desse crime. Uma pesquisa feita no Congresso Nacional mostra o pensamento dos políticos sobre a reforma da Previdência. Participaram do levantamento 325 deputados federais e 27 senadores. A maioria dos parlamentares é a favor da proposta. Confira. A pesquisa revelou que 89% dos senadores entrevistados e 82% dos deputados federais são a favor da reforma da Previdência. Apenas 24% se mostraram contrários. Um dos pontos mais divergentes tem sido a questão da idade mínima de aposentadoria. Técnicos do governo preparam uma nova versão que será apresentada quando o presidente Jair Bolsonaro tiver auto-hospitalar. Entram na pauta a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres ao final da transição, bem como a de 62 anos para homens e 57 para mulheres. O deputado Marcos Sobreira é favorável à reforma, desde que não prejudique o trabalhador e que seja autossustentável. Tem que haver uma reforma. Obviamente, esses critérios de idade, quanto menor, mais benéfica a população brasileira, mas também olhando pelo outro lado um paradigma que seja autossustentável, que a Previdência consiga se bancar, como é a ideia agora, de ser uma poupança forçada. A ideia do governo é que seja uma capitalização, que eu sou a favor. Porém, tem que usar o impacto menor possível da idade para que não prejudique milhares de brasileiros. A pesquisa ainda ouviu os representantes das dez maiores bancadas no Congresso. PP e PSDB são 100% a favor da reforma da Previdência. 95% dos parlamentares que formam o MDB e o PSD votaram sim. DEM e PR representam 93%. PSL, partido do presidente, 92%. Já o PT teve a menor média. Apenas 37% são a favor da reforma. O deputado Moisés Braz reconhece que é preciso fazer mudanças na Previdência do país. Mas o parlamentar disse ser contra as propostas já apresentadas. Ela não trata apenas da idade mínima, ela eleva a contribuição, ela tira os trabalhadores rurais do regime geral da Previdência. É por isso que há muita contradição nesse momento. Agora, que há necessidade de fazer uma reforma, de haver, de fato, um percentual de tributação, de cobrar aos grandes devedores que devem à Previdência, porque a Previdência, ela precisa garantir, sem sombra de dúvida, a aposentadoria no futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. O deputado Soldado Noélio afirmou que é uma irresponsabilidade não reconhecer que é preciso mudar as regras da aposentadoria no país. Segundo ele, o que não se admite é que o trabalhador seja sacrificado em detrimento das empresas que sonegam a Previdência. Isso precisa ser modificado com o corte de regalias, que sejam regalias do poder executivo, do poder legislativo, e com a cobrança da dívida das grandes empresas que devem à Previdência. Não tem como ser contrário a alguma coisa que é necessária, que todos os especialistas em economia falam que é necessário ser realizada. Mas a gente vai estar atento para que ela não seja aprovada de uma forma onde apenas o trabalhador mais humilde seja quem vai pagar essa conta. O setor de ferro e aço lidera a lista dos principais setores exportadores do Ceará no mês de janeiro, com quase 139 milhões de dólares. Os calçados também apresentaram um resultado relevante no mês, com um total de quase 39 milhões de dólares. Esse montante é o maior já registrado em um mês de janeiro desde 2012. Os dados são de um estudo elaborado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. O repórter Jânio Alves tem outras informações ao vivo. Jânio. Olha, Tiago, a interpretação que a gente pode dar a respeito desses números e dessas informações que você acabou de repassar, é que esse estudo, ele revela que há um crescimento ou então uma posição bastante confortável das exportações do Ceará dentro do cenário nacional. Todo mundo sabe que a gente veio de uma crise desde 2017, culminando em 2018, uma crise na economia, mas o Ceará se estabilizou e isso é muito bom, segundo a própria FIEC. Para falar sobre isso, nós convidamos então a Karina Frota, que é gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC. Muito bom dia, Karina. É realmente confortável essa situação? Bom dia. O mês de janeiro de 2019 é um mês realmente muito especial. Nós tivemos uma exportação recorde quando nós analisamos a série histórica entre todos os meses de janeiro e o mês de janeiro apontou quase 240 milhões dessas exportações. De dólares, né? De dólares. Ele se tornou ainda mais especial porque há 10 anos nós não registrávamos um superávit na nossa balança comercial. E nesse mês de janeiro, além de apresentar um crescimento de 32% em relação ao ano anterior, nós tivemos um saldo na balança comercial de 32 milhões. Ou seja, é um mês de extrema relevância para o Estado, que enche o setor de expectativa. Quando nós consideramos os 15 principais estados brasileiros, o Ceará aparece entre os três primeiros que mais cresceram. E quando nós analisamos a região Nordeste, o Ceará já é o terceiro maior exportador da região, tendo a participação de quase 17% de tudo que a região Nordeste exporta. Além disso, tivemos alguns destaques, como a própria recuperação do setor de calçados, tivemos um incremento relevante no setor de pescados, principalmente no que se refere às exportações de lagosta e o setor relacionado à questão das pás e dos geradores eólicos, com bastante destaque dentro do ranking dos principais produtos exportados pelo Estado. Além disso, quando nós consideramos os nossos principais países de destino, Estados Unidos lidera, sendo o nosso principal parceiro comercial, a Itália em segundo lugar e logo depois aparece a Holanda como uma grande zona de entreposto que distribui o produto para a parte da Europa e a própria Argentina. Você falou que o setor de calçados, a gente já tinha feito reportagens antes, teve uma recuperação muito interessante, mas com relação às frutas, o Ceará continua exportando bem as frutas? Temos uma exportação muito expressiva de frutas. No entanto, temos uma questão que merece bastante cautela, que é a questão que se refere à crise hídrica. Então, dependendo do momento, dependendo de como essa situação se desenrola, nós podemos ter uma exportação maior ou menor, depende mesmo dessa variação climática. Muito obrigado, então, Karina, pelas suas informações. Vamos esperar que o Ceará continue com esse desenvolvimento. Lembrando que a indústria de calçados do Ceará, ela se concentra aqui na região metropolitana de Fortaleza, mas abrange todo o Estado. Inclusive, eu tenho conhecimento de que na região do Cariri também existe um potencial muito grande de indústrias de calçados, que competem positivamente aqui com a nossa região metropolitana e isso é muito bom para a nossa economia. Tiago, com você. Ok, Jânio. Obrigado mais uma vez. Veja a seguir. A audiência pública na OAB Ceará põe em pauta o aumento da tarifa de água. Nós voltamos em instantes. A Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, realizou nesta terça-feira uma audiência pública para esclarecer o aumento da tarifa de água. O repórter Ídalo Nunes acompanhou. A Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, ressalta que o aumento pode chegar até 120% em relação à tabela de serviços prestados. Por isso, realizou na sede do órgão uma audiência pública para esclarecer os argumentos e discutir a possibilidade de mover uma ação em defesa do consumidor, caso o reajuste seja considerado abusivo. A nossa análise aqui é uma análise técnica. Nós vamos cumprir o nosso dever constitucional, defesa da legalidade e também na sociedade. Caso o aumento não seja legítimo, qual encaminhamento a partir disso? Aí sim seria entrar, primeiro comunicar a Cagesse, comunicar a Ars, da oportunidade que isso possa ser resolvido de forma consensual, não ocorrendo, infelizmente, ação judicial. Segundo a Cagesse, pelo fato de não ser reajustado desde 2008, teria que aplicar o índice IGPM por esses 10 anos e reajustar a tabela nesse instante. Entretanto, foi feito o cálculo da revisão tarifária, onde foi permitido o aumento de 15,86%. Esse cálculo foi feito com base nos preços da tabela de serviços indiretos, como estão hoje. A OAB entende que não deve ser aplicado esse aumento à tabela de serviços indiretos. A Cagesse protocolou, junto à agência reguladora do Ceará, dois pedidos administrativos para os aumentos de tarifas. Um referente aos serviços de água e esgoto e outro em relação à tabela de serviços indiretos. Segundo os representantes da Cagesse e da Ars, o aumento de quase 16% é justificável pelos custos da entidade e deve entrar em vigor em 30 dias. A Cagesse, ela está sem reajustar a sua tarifa praticada no estado do Ceará desde dezembro de 2017. No ano de 2018, nós não tivemos nenhum reajuste no preço praticado. Vamos estar passando a nossa tarifa média de R$ 3,55 para R$ 4,11 por metro cúbico. Esse é um preço médio praticado, autorizado já pela agência reguladora. A necessidade de estabelecer um valor tarifário, um valor médio de tarifas, que proporcione a capacidade à empresa de recuperar os seus custos. Quais custos? Os custos com a operação, com a manutenção, com a expansão do serviço. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor pretende analisar os documentos e verificar se o aumento é justificável e condiz com a inflação. Para a partir disso, agir. No momento, não estamos ainda considerando se é abusivo ou não. Estamos, primeiramente, analisando o contrato de concessão para ver se foram utilizados os reajustes corretos previstos nesse tipo de contrato, bem como se condiz com a realidade inflaçãoária do estado. Será inaugurado hoje à noite o Centro de Memória da Praia de Iracema. O equipamento, localizado no Estoril, resgata a história e as memórias afetivas do bairro e seus moradores. Jânio Alves volta agora com mais detalhes. É com você, Jânio. Olha, Tiago, indiscutivelmente, a Praia de Iracema é uma referência, né? É de Fortaleza. Você chega em qualquer parte do país e o pessoal fala Fortaleza, olha, e a Praia de Iracema, né, Praia de Iracema, que é, como eu disse, uma referência e tal. E o interessante do que vai acontecer hoje, a partir das 18 horas, lá no Estoril, são depoimentos, são vídeos de pessoas que vivem naquela região, comerciantes, enfim, vai ser um evento muito interessante. Eu convidei Davi Gomes, que é presidente do Instituto Iracema, que é um órgão vinculado, né, Davi, a Prefeitura de Fortaleza. Vamos falar um pouquinho do que a gente vai ter mais tarde. Vai ter, além dos depoimentos, o que mais, assim, a gente pode mostrar, né, para o turista que está aqui na cidade, para o Brasil inteiro, o que é a Praia de Iracema. Bom dia para você. Bom dia. A gente fez um resgate histórico com várias fotos, inclusive do acervo do Nierês, vários depoimentos atuais de moradores de agora e familiares também, de pessoas que já se foram, para falar sobre a história da praia, contar um pouco sobre a boemia, sobre a história dos jangadeiros que chegavam ali, do próprio Dragão do Mar, da Ponte Velha, da Ponte Metálica, a época da boemia da Praia de Iracema, Caís Bar. Então, tem uma série de imagens interativas, audiovisual, tem um óculos de realidade aumentado, onde as pessoas vão poder experimentar várias áreas da praia, como era a praia antigamente. Então, é um espaço super interativo e convidativo para toda a família. Vai ser lá no Estoril, onde hoje funciona também a Secretaria de Turismo, né, lá do município, né? Isso. Há um anexo no Estoril, na Galeria Mário Barato, onde vai ser instalado esse centro de memória. Então, já é um lugar histórico, o próprio Estoril, ele conta muito sobre a história da Praia de Iracema, sobre a história da cidade e agora vai abrigar esse centro de memória, que vai funcionar de terça a domingo, de quatro às oito da noite. Então, turistas, visitantes, fortalezenses que queiram entender um pouco mais a história da Praia de Iracema, esse espaço vai ser super convidativo. É, abertura é hoje, né? Deve ter um evento, assim, especial de abertura. Você disse que o evento, que esse espaço vai ser aberto ao público, né, nesses horários. O fortalezense e o turista, logicamente, estão convidados, né, para não só a abertura hoje, mas também participar de tudo que está sendo divulgado lá no local, né? Sim, inclusive, hoje a gente vai ter mais uma edição da Quarta de Iracema, que é um projeto cultural que toda quarta-feira acontece na Praia de Iracema, com o intuito de tentar resgatar aquela memória boêmia, musical do bairro, né, de um projeto de requalificação que a gente tem tentado com a Prefeitura. Então, hoje vai ser também um encontro, vão ter apresentações culturais, musicais, cocktail, vai ser um momento realmente de celebração do bairro. Ok, Davi, muito obrigado. O presidente do Instituto Iracema, tá certo? Vamos lá conferir mais tarde, né? Vamos sim, vamos lá, todos convidados. Então, a partir das 18 horas, tá, lá no Estoril, esse espaço que vai ser permanente, né, a partir de agora, para o turista, para o fortalezense, aqueles que curtem Fortaleza, que curtem a Praia de Iracema, com certeza vão gostar muito deste local, de participar de toda a interatividade que está sendo programada. Tiago, com você. Obrigado, Jânio, mais uma vez, pela sua participação no primeiro expediente, que fica por aqui. Mais notícias, você confere no nosso portal na internet. O endereço é al.ce.gov.br. Acompanhe logo mais a transmissão ao vivo da sessão plenária de hoje. Bom dia para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri